Alguém acorde a raposa que tá ali caída Caiu feito macabrito e foi pra série B Não era cabuloso esse tal cruzeiro A cabulosidade agora é só cheiro Deu um tchau, foi embora pelo bueiro Empatou até cansar os ossinhos do joelho Foi ruim de aturar numa crise que nem cabe nesse roteiro Não deu pra se salvar o torcedor do Cruzeiro Se despediu do direito de poder se gabar De nunca sair da série A Vai jogar na terça e na sexta-feira Raposa caiu, despegou da janela O fantasma puxou pela orelha E tacou na panela